Por que os saldos no informe de rendimentos não batem com os extratos de dezembro? Também uma pergunta muito frequente aqui dos nossos clientes. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e 31 de dezembro ele valia 120 e o banco está dizendo que eu tenho 100. Não é isso. O informe, na maioria dos bens financeiros, ele coloca o custo de aquisição. E aí, como ele vai ser tributado, vai, renda fixa, só no resgate, quando ele é tributado, vem no meu exemplo, o informe de rendimentos mostrou 100, em 31 de dezembro ele põe 100 também, mas quando você resgatou no ano seguinte, vamos imaginar que seja 120, é exclusivo de fonte. E no informe do ano posterior vai estar lá o rendimento e o imposto retido na fonte. E isso vai te dar origem. Então, não é que está errado. É que, dependendo do tipo de aplicação financeira, o informe só posta o custo e não o valor de mercado do bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.